Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ou se há Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor já tem gosto de céu Vai trair o marido e frena a lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor já tem gosto de céu Vai trair o marido e frena a lua de mel Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ou se há Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor já tem gosto de céu Vai trair o marido e frena a lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor já tem gosto de céu Vai trair o marido e frena a lua de mel Vai trair o marido e frena a lua de mel